Quando cansei de esperar você E minha estrela maior a renascer Vi minha vida mais colorida Cheia de encanto e de mais prazer Quando, quando cansei de esperar você E minha estrela maior a renascer E minha vida mais colorida Cheia de encanto e de mais prazer Vi quando o mar se abriu Deixando passar todo o meu sentimento Até na chuva e no vento Ouvi a cor da poesia Minha alegria voltou Brilhando no alvorecer Quando deixei de amar e esperar por você Minha alegria voltou Brilhando no alvorecer Quando deixei de amar e esperar por você